Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer Boa noite Brasil e ouvintes da Jovem Poe Depois de uma sequência espetacular de altas fortes Hoje o nosso lindo tourinho cedeu e perdeu A bolsa caiu, os investidores aproveitaram para embolsar um pouco dos lucros Vender o que tinha subido muito Colocar dinheiro no bolso depois do Ibovespa disparar 10% só neste mês É isso aí, estamos em mercado de alta conhecido como mercado de touro As ações da Vale e de siderúrgicas foram as que mais pesaram na B3 hoje Depois que a China decepcionou a todos cortando seus juros em apenas 0,1% Quase nada, todo mundo esperava um corte mais forte dos juros Para impulsionar a economia chinesa Obviamente um corte tão pequeno nos juros não vai aquecer nada Segundo a maior economia do planeta Sem contar que existe o efeito defasagem Que é o tempo que demora para que o corte nos juros faça efeito na economia real Mas demora alguns meses Os investidores entenderam que nesse ritmo não vai adiantar nada No fim do dia o Ibovespa B3 terminou com 0,2% de queda aos 119.622 pontos Enquanto o dólar subiu um pouquinho Fechou com leve alta de 0,3% aos R$ 4,79 E para finalizar a dica de ouro do touro Não compre os cursos da New Cursos nesta semana Porque semana que vem é o aniversário deles E vai ter uma promoção gigantesca Todos os cursos vão estar com mega desconto Vai ter até desconto de 80% É o menor preço desse ano Você precisa aproveitar Porque depois o preço volta a subir E outra promoção de aniversário dessa só daqui a um ano Eu sou Pablo Boa noite Oi, tourinho Oi, tourinho Fechamento Touro de Ouro Com Pablo Spayer